Olheee jegu Magoi Tá parado de gravar ou tá gravando? Tá gravando Eu não cocj Ah peraí não, empurra não que aqui na Sky, né? É, vai lá. Vai pra casa Eu preciso dormir Tá com pouca vida? É Porque eu tive que enfrentar os MOBS z Sem arma MOBS z Bom pessoal, vamos começar mais um episódio da nossa série Em busca da casa automática Nossa série, Herobrine está morto Verdade, a série é Tem aquele filme, né Que é Deus está morto Deus não está morto Tem um que diz isso aí, né Ou é um cara que fala isso aí Ah, o filme é baseado na fala de um filósofo, né No título, pelo menos O filósofo lá fala Ai meu Deus, tem o Discreeper aqui Ele fala isso Ele fala que Deus está morto E o filme serve para provar o contrário, no caso Enfim, discussão aleatória aqui no vídeo E no mobizem Herobrine is dead Acabou, acabou Pô, tira por aquela parte do mapa onde tem um riozinho ali Olha pra mim Olha pro Creeper Na ponte, olha lá Oi Ô, você tem que pegar essa casa, tá muito feia, rapa Tá construindo Vou fazer um segundo andar da sua porra, hein Não, o primeiro vai ser com ela Peraí que tem clipe aqui, tá travando Ai meu Deus, mano, eu morro Você vai morrer Eu tô vendo que o paradão, hein Vem pra trás, vem pra trás Como, 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 como Ah, tu fez um bagulho de... Ataca ele, ataca ele, mata De... Matei, esqueci Pórvora Fez um bagulho de vicouro, hein É Porque eu matei vaca Ah, mano O que? Pô, mais uma linha Esse aqui não deu Dava pra gente fazer arco, já, hein Foi? Dava pra fazer arco Quantos? Hum? Acho que é É, né Mas dá para de piscar pra gente piscar, hein Fala lá, dois caras lá, duas aranhas lá Matei elas lá De onde, onde, onde? Lá embaixo Ah, deixei elas lá Ah, é verdade Acabei de falar de linha e... E aí, tem umas comidas aqui que eu deixei pra tu Cadê que voou? Né, que elas estão? Lá embaixo, lá Ah, lá, ó Na árvore, né? É Tá, vou ir por baixo Cara, você tá com alguma linha no teu inventário Tô Tá com quantos? Não, não Tô com três? Ah, esse aqui eu te dei Tem quantos aí? Eu tenho uma Ó, se eu matar essas duas aqui e cada uma der uma Ó, eu tomei dano de cair na água Oi? Eu caio aqui na água e tomei dano Você serve até lag do server, né? Tipo, um bugado, sei lá Eu tenho... Eu quero pegar essas aranhas Ô, merda Cadê ele? Oi, será? Eu preciso da sua... Ô, tô brincando Calma Aí, duas Já deu já? Só com uma Ó, mais duas E daí elas então? Ô, caralho Tá, a gente tinha quanto? Quatro? Cala o que? Pela o que? Pela Nós temos seis agora, né? Pode que Não, tem mais? Tem mais? Tem umas dez? Ai, cai Ai, caralho Eu não consegui acertar o cara Aí, ó Eu vou ter que matar Essa desgraçada Eu acertei tudo Me matei Tá, tá com muita vida aí ou tá com pouca? Vou encher minha vida agora também Tá, vou lá terminar pra fazer a casa Ah, eu peguei essas florzinhas aqui Lembra daquela florzinha naquele episódio lá? Ela apareceu do nada lá? Uhum Não lembra? Lembro Ah, tá Na verdade é que ela não é que ela apareceu, né? Que ela quebrou do nada Ela quebrou do nada Meu, outro creeper naquelas arvorezinhas Não, aqui já tem uma apareceu no Herobrine Não é normal um creeper de aparecer aqui Mas tá meio que Herobrine isso aqui Você é retardado por acaso? Não tem outra explicação Essa é essa bolzão aqui embaixo Feito? Acho que foi É, fez Mais outra bolzão Olha lá a cana de açúcar Pega, pega, pega Pega, leva lá, mata aquela vaga Onde é que é? Aqui embaixo Peraí que eu já voei Faz um mapa? Ah, tá aí pro teu lado aí? Tô vindo aqui pegar uma... Ah, ali, já achei já a cana Então pega, caralho É cana mesmo Lag É o Herobrine, cara Eu acho que é o Herobrine, esse lag É quando ele vai aparecer assim Ele... Lembra? Aquelas teorias De que quando ele aparece Ele precisava de areia, né? Pra? Pra fazer vídeo, né? É, é verdade Isso aqui é o Forneiro, tá bugado Ai, a gente tem que achar uma versão Diferente Não trouxe PC, né? Depois a gente baixar 0.7.1 E ver se tá resolvido É, ói E qual será que foi a versão Que apareceu no Nick? Porque na 0.7.5 já tinha Nick, né? O Nick já aparecia já Só que ele ficava zoado Atrás das paredes, né? A gente tem que fazer logo O bagulho do Nether Pra gente poder ir lá E catar semente, velho A plantar e fazer um pouquinho da hora A gente precisa De minérios Faz sentido, né? Ah, tu podia voltar A fazer o que você fazia, cara Minerar Ah, vou fazer uma outra Careta nova Então eu vou minerar, então Enquanto eu construo a casa, né? Nossa, tem um cortador de pedra Eu nem lembrava mais dele, rapaz É verdade Quer dizer Quer dizer Por que a dor de pedra Essa é boa, hein, viu? A gente podia fazer uma escultura Pra eu roubar ainda, cara Você não tinha pedra? Não é que era difícil A gente podia fazer uma escultura Que era boa, hein, viu? Não é que era importante A gente podia fazer uma escultura É a boa, hein, viu? A gente podia fazer uma escultura Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.